Tá ouviu? Acho que tá... A gente vai devolver meus créditos pra alguém? Show. Tá no ar. Passou a crédito para as pessoas chegarem. Eu ia ficar anunciando agora. Então vou lá se alguém... ter isso depois. Tem problema em falar contigo? Não, não acho. As pessoas não vão conseguir te ouvir. Tem esse problema. Oi. Já tem gente. Fala comigo. Dá pra me ouvir? Tem belê. Verdade. E aí, gente? Ó, essa live aqui, a ideia é que eu vou desenhar. Vou ficar aquarelando enquanto falo com vocês. E enquanto a gente vê se bate o catarse, né? Falta pouquinho, falta pouquinho. Então vai que durante a live aqui a gente já comemora, já anuncia que foi financiado o projeto. Então, por favor, cheguei no catarse lá e tamo junto. Tá? Então enquanto a galera vai chegando, olha só. Eu vou fazer dois desenhos hoje. Na verdade, dois desenhos não. Eu já fiz os desenhos. Eu vou aquarelar dois desenhos. Um é essa versão Daniel Esteves. Esse desenho aqui, ó. Que particularmente tá muito bonitinho. E o Daniel Esteves, pra quem não conhece, é um roteirista brasileiro de quadrinhos. O cara é muito bom, inclusive. E ele vai fazer o prefácio do Mesa 44. Então esse aqui é o desenho que vai estar no livro, né? Dele falando o prefácio. Então, aproveitem. Vocês vão ver o valor disso aqui. E assim que financiar, eu espero que vai financiar agora, durante o meio tempo, né? Aí eu faço, de fato, a aquarela da capa. Que eu vou mostrar rapidinho. Só pra dar um spoiler de leve, ó. Pam! Acabou. Entendeu? E aí, eu quero ver 100% pra poder fazer essa pintura aí. Eu só vou revelar oficialmente a capa quando bater a meta. Tá? Então, é isso. Eita! Podem mandar o like já. Podem conversar, fazer perguntas. Eu vou puxar já o... A câmera pro desenho. Beleza? Então é isso. E espero que vocês estejam animados e façam perguntas. Deixa eu só conferir o negócio aqui. Vou pegar o celular da Letícia pra poder ver as perguntas enquanto vocês venham desenhando. Só um instantinho pra poder responder enquanto eu desenho. ... Voltei Então O gengibre está melhorando Ele está Está Se tratando Um monte de remédio Está dopado Está bem chateado com a gente Que levou ele no médico Mas ele está melhorando O que é positivo Tem que melhorar Deixa eu botar aqui os comentários Para poder falar com vocês Enquanto desenho Eita, feedback Tá Pronto Então vou puxar Boa noite Quem está chegando agora Boa noite gente Boa noite Sexta noite Todo mundo de bobeira em casa Então é bom assistir Desenho Assistir aquarela E trocar uma ideia Vou botar então A câmera aqui para o desenho Para vocês poderem ver Tá E vou começar a fazer Eita Tá bom de ver assim Me falem aí Tá ok né Eu espero que dê para ver tudo E que eu não esbarre nessa câmera Vamos lá Então olha só Quando eu faço aquarela Quando eu faço aquarela Para o mesa 44 Que é uma aquarela específica Eu uso só duas cores Uma cor para o primeiro plano E uma cor para o segundo plano Que são geralmente cores quentes Então eu vou escolher aqui Duas cores quentes Da minha paleta Que vocês não estão vendo Deixa eu botar a paleta para cá Ó Vou escolher duas cores aqui Para fazer Uma para o cenário Que não tem cenário né Uma para o fundo No caso E uma para o desenho em si Tá Então eu vou fazer aqui Um marronzinho Dá uma Deixa eu dizer que isso vai atrapalhar E como a ideia é simular O que eu faço no bar Eu nem Nem Testo por muito Só Vou e faço Entendeu A parada é bem intuitiva mesmo Não é uma aquarela tradicional Eu penso as cores Todo um estudo Não A ideia é só ir fazendo Mesmo que acontece Tá Oi gente Tá chegando agora Olá Olá Pessoal Vão se aconchegando aí Tem espaço para todo mundo Enquanto não é para eu ver Tem apoio no Catarse Tá Estou aceitando Apoios ainda Tem acho que 4 dias Ou 3 dias Só para apoiar Então vai acabar Muito em breve O som tá bom gente Uma coisa importante O som tá bom Tem um paninho também É sempre bom ter um paninho Ah que irado Cara Me gostou do gente Como foi legal esse evento Né Gostei muito do gente Comics Cara Gostei muito mesmo Olha só Olha só O CD Que é outra vibe Mas eu diria que é tão legal quanto É só outra Outra lógica Né De trabalho Mas fiquem tranquilos Que ano que vem Já tudo planejado E eu vou voltar a fazer Fantasia E fio científica E tem coisa muito boa por aí Aguardem Ansiosos Porque eu tô muito ansioso Para o ano que vem Meu trabalho do ano que vem E aí meu joe Olha só Eu tô usando o Eastern Newton Cara É um pacotezinho De Eastern Newton De viagem Né Porque eu faço muita aquarela Na rua Porque eu gosto de Urban sketching e tal Desenhar na rua Então uma aquarela Bem pequenininha De Doze cores Que eu gosto bastante Essa aqui Ó Da Western Newton Vem até com um pincelzinho Dobrável dentro Mas eu uso esse maior aqui Que é mais fácil de preencher As maiores Façam perguntas aí Enquanto eu tô desenhando Que é legal Que eu posso responder Enquanto Cara A gente se inscreveu Pra CXP sim Agora resta saber Se a gente vai Porque a seleção É complicada Falando em seleção Cara Eu vou pra GameXP Quem tiver GameXP Eu tô lá No Anime Friends também Então Anime Friends E GameXP Eu estarei lá Se alguém de vocês For nesses eventos Vai ser legal Espero que seja Bebeu Bebe água Com certeza Eu bebo muita água Eu bebo muita água Próximo de secando Cara Então Eu queria fazer Outro nacional Eu tô pensando Eu tô pensando aqui Em qual que eu vou De secar De nacional Sinceramente Tô pensando em De secar O De Baneiro Jardim Do Marcio William Que eu li recentemente Achei bem legal Mas não tenho certeza ainda Ou esse Ou eu queria de secar Leo Do Guilherme Souza Que é bem legal também Sobre o Unicórnio Gay Que quer ser Dancerino de Polidense É muito legal Esse quadrinho Sério O livro que eu recomendo Cara Eu tô lendo agora Não tô lendo agora não Eu treinei de ler recentemente Um livro muito bom Do Robert McKee Chamado Diálogo Que é um livro que Bom É sobre diálogos Mas é sobre escrever diálogos Como escrever bons diálogos Pra cinema Pra TV Pra quadrinhos Pra literatura Como escrever bons diálogos Como fazer personagens com vozes Que realmente pareçam pessoas É um livro excelente Eu recomendo muito forte Opa É complicado Esse negócio do Skype Cara assim Eu não tenho como Eu não tenho como Gerenciar isso Sabe É demais Eu tentei gerenciar De chamar os caras aqui Como convidados Mas é complicado Todo mundo pode Entenda que eu faço o que dá E chama por Skype Uma coisa que eu não consigo Maior do que eu Então acho que vai ser Bom pra galera Eu dissecar Agora não tem como Não tem como eu fazer Esse corre aí Eu não ganho o suficiente No canal Pra fazer esse trabalho Entendeu Porque não tem como É muita coisa Muita coisa mesmo Bom Eu tô bastante satisfeito Com esse Cara Então É O meu canal é muito pequeno Ainda em relação A cena de quadrinho Mas eu notei que tem Bastante Bastante gente Fazendo quadrinho assim Bastante gente nova Não vou dizer que Ah Tão fazendo quadrinho Por causa do meu canal Seria absurdo Eu não sou tão prepotente assim Agora é muito legal ver galera Desenhando Vindo falar comigo Outro colega Falando cara Assista o seu canal Me ajudou Me deixa muito feliz isso Ver gente fazendo quadrinho Fazendo muito bons Inclusive E falando que me assistem Que me acompanham Gente que eu admiro Falando que me acompanham No canal Que é um negócio incrível No meio dos quadrinhos Tem isso Todo mundo É meio que Fã de todo mundo Então eu sofro de um cara Que é meu fã E isso acontece direto Então é legal Essa troca Eu vou fazer Eu vou fazer mais nacionais Inclusive Eu tô querendo muito Eu tô sentindo a necessidade Eu tava relutante Mas eu já vi Que é legal Você quer dizer Quase nacional Entendeu É um negócio importantíssimo Pra gente Nossa você não tá precisando disso Entendeu Agora Não é só É de você ficar nacional Gente Porque assim Eu vi que o vídeo Que eu dissequei Do Luigi Samurai Deu muito menos visualização Do que o normal Dos meus dissecando Então assim Peço a vocês Que acham essa ideia maneira Que vocês divulguem Compartilhem esses vídeos Entendeu É importante isso Pra eu Poder continuar fazendo Entendeu Pra de fato O canal crescer Sabe Cara Cara Eu não curto fanfic Não Sinceramente Eu entendo A validade Da fanfic Como Como Instrumento Exercício narrativo Sabe Mas Viver disso Eu acho meio Toxo Sei lá Dá pra ser melhor Do que isso Entendeu Dá pra ser bem melhor Do que isso Como Eu faço Pra criar Roteiros Cara Muita coisa Muitos jeitos Diferentes Difícil Dizer Se tá Tipo Falar Uma Palavra Como Que Eu faço É Muita coisa Tem Muitas técnicas Diferentes Muitos estudos Muitos livros Que tem Que ler Pois é É o Daniel Esteves Então O Daniel É o professor De roteiro Em São Paulo Ele tem Uma escola Marilíssima De quadril Em São Paulo Quem For De São Paulo Recomendo Quem Não For Quem For Do Rio Estuda Comigo Vai Abrir Inscrição Pro Meu Curso Daqui A Pouca Sem Ano Que Vem Vai Abrir Já E Quem For Nem Do Rio De São Paulo Pode Fazer O curso Online Comigo Também Que Eu Vou Abrir Inscrições Também Ano Que Vem Então Fiquem Ligados Que Tá Chegando Enquanto Isso Fiquem De olho Para mim Como Está O Catarse Se O Catarse Bate 100% Eu Vou Fazer Uma Coisa Maluca Aqui Vocês Vão Ver Então Eu Praticamente Gosto De tons Terrosos É Uma Preferência Pessoal Você Vai Ver Que Todos Os Quadrinhos Tem Tons Terrosos De Alguma Forma Mas Não Só Marrom Mas Os Tons Quentes Eu Uso Para Mesas 44 Porque A Atmosfera Do Bara É Muito Quente Entendeu Então Os Poucos Episódios Mesas 44 Que Tem Azuis Verdes E Tal O Roxos São Episódios Tristes Né Então Episódios Padrão Do Mesas 44 São Tons Quentes Porque É Um Ambiente Muito Quente Muito Caloroso Do Bar Entende Não Tem Como Ser Diferente Disso E Pronto Esse É O Daniel Esteves Vou Lançar Mesas 44 Gente Daqui a Dois Mês Historicamente Vai Estar Chegando Para Vocês Para Que Apoio No Catarse Tá Tem Roteiro Que eu mais gosto De usar Eu gosto De Escrever No Personagem Então Eu tento É Jogar RPG Com Minha história Ser Personagem Entendeu Eu acho Legal Fazer Um Secando Do Quadrinhos A2 Acho Uma Boa Eu gosto Muito Do Casal Paulo E E E E E E Então Vou Pretendo Sim Pretendo Olha só Deixa eu ver Rapidinho Como é Que tá O Catarse Porque Feito Isso Feito Daniel Esteves Eu quero Ver Eu quero Fazer Agora A capa Porque A capa Vai Sair Gente Tá Vindo A capa Aí Gostaram Do Daniel Esteves Ficou Bonitinho Curtiram Deixa eu ver Aqui Como é Que tá O Catarse Pra Ver Quantos Porcento Olha só 98 Gente 98 Porcento 98 Porcento Apoiem Lá Apoiem Lá Vamos Fazer Isso Chegar Assim Hoje Vamos Vamos Enquanto Isso Olha o Que eu Vou Fazer Olha só Daniel Esteves Tá Aí Ó Pra Quem Não Conseguiu Ver Direito Ainda Ó Aqui Daniel Esteves Professor De roteiro Roteirista De quadrinhos Que vai Escrever O prefácio Do Mesa 44 Agora O que Realmente Importa Olha Olha Aqui Senhoras e Senhores Eu apresento A capa De mesa 44 Obviamente Vai ser Uma capa É Vai ser A capa E a quarta capa Vai envolver O quadrinho inteiro E literalmente O bar Com zilhões De personagens Personagens De outras histórias Aqui Vários easter eggs Tem o rá Tem o rá Do meu primeiro quadrinho Dos homens de tessa Tem O silas Tem o salto Tem Que mais Tem o meu gato O gengibre Tá aqui Tem a letícia Aqui no cantinho Enfim Tem o Darth Vader Tem um monte de gente Tem um monte de personagem Aqui que não é nem Pra ver todo mundo Tem muito personagem Gente Isso aqui é pra vocês Ficarem olhando por horas E acharem os easter eggs Tem muito 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 easter egg Tá Muito mesmo Então agora Vou colorir isso aqui Aquarelar essa belezinha Que vai ser a capa Inclusive Surpresinha aqui gente Quem apoiou Mais a 44 Dá tempo ainda A ideia É que o livro Fosse capa cartão Mas eu conversei Com a editora VEC E vai sair pela VEC Com capa dura Então quando sair Na livraria Vai sair mais caro Mas quem apoiou O catarse Por 35 reais Vai ganhar o livro Que vai custar Tipo 50 conto Por 35 Então Recomendo apoiar o catarse De verdade Porque vai ser capa dura O negócio Então Se eu fosse vocês Apoiava Porque a capa vai ser essa aqui Olha que beleza Então assim Só queria dizer isso Né Só queria dizer isso Vou escolher então Duas cores Já escolhi na verdade Já escolhi Vai ser amarelo E Marrom Vai ser as cores Que eu usei pra outra Bom Agora defini O que vai ser Marrom E o que vai ser Amarelo Vou fazer o seguinte Vou colocar as pessoas Em marrom E o cenário Em amarelo Acho que é isso Vamos começar então Eu começo sempre Da direita pra esquerda Porque eu começo o canhoto Pra não ir manchando O desenho E assim O legal de pintar A aquarela Do mesa 44 É que Tá fora da câmera Não Tá dentro É que eu posso ser bem Não relaxado Mas Sem preocupação Porque assim O negócio é Sem compromisso Entendeu É pra ser um negócio Simples Sem preocupação De ficar certinho E tudo mais Então é um negócio Que eu posso ter Uma triberdade Fazer suave É porque se você Desenha normal Você acaba borrando tudo Ele vai passando a A mão e vai borrando tudo Então eu sempre começo A desenhar do canto inferior Direito E vou subindo Ao contrário Pra evitar borrar as coisas Geralmente canhotos Deveriam fazer isso Pra evitar Problemas e complicações futuras Eu faço isso Porque eu já passei Por complicações Eu já borrei desenho Foi uma bosta Tem patinete Tem saco de lixo Tem hipster Tem mendigo Tem pedinte Tem Cara Tem o maluco Que vende amendoim No bar Tem o dono do bar Tem os garçons Tem um elfo Tem o Heisenberg Cara Tem todo mundo aqui Sério Tem o Eng Do Avatar Tem o Zuko Gente Isso aqui É Onde está o Wall Sério Bom Então faço as pernas Perguntas aí Que eu estou Sedento Por responder perguntas Vamos lá Tem muito tempo Que eu não faço live Gente Eu quero Quero responder pergunta Ah então Gente O que acontece Vamos lá Vou explicar pra todo mundo Que o Paulo está perguntando O mês é 44 É o negócio que eu faço É o meu mestrado Todo sábado eu vou no bar Pra desenhar duas páginas Tá Tem pombo na capa Óbvio que tem pombo na capa Pro Pro da Letícia Inclusive são os pombo do Pro Tá Quem está ligado na Letícia Push Minha namorada Que também está fazendo quadrinho É São as preços do quadrinho dela São as prestagens do quadrinho dela Então vamos lá Deixa eu explicar A diferença entre Entre o mês a 44 Regular E o mês a 44 24 horas especial Tá Com o apoio no Catarse Cara Você Olha só Deixa eu Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Não vai ter como agora Procura por isso aqui Eu vou Eu vou escrever Com o perfil da Letícia Tá Mas olha só Tem que clicar nesse link aqui Deixa eu mostrar É Catarse Ponto M.E. Barra Mesa 44 Entra nesse link E lá você apoia o projeto Simples assim Tá Enfim Mesa 44 Regular Eu vou no bar Todo sábado E desenho O que eu vejo no bar Então é um quadrinho Realmente feito no bar Entendeu Eu saio de lá Com o quadrinho pronto Eu chego lá sem roteiro Sem desenho Sem nada E saio de lá Com o duro pronto Então é um quadrinho Que eu faço 100% no bar Tá Agora O especial 24 horas Ele usa a temática de bar A estética do bar Porque é o mesmo traço Que eu uso Por 24 horas Só que ele é feito em casa Porque eu fico 24 horas Sem parar desenhando Então é um episódio especial De 24 páginas Que não necessariamente É real Que nem os outros Ele às vezes Tem um pouco inventado Mas Ele É do mesmo universo Do 24 horas Regular Entendeu Então são episódios fechados De 24 páginas Bem maiores Do que normais Mas que não são Feitos no bar Entendeu Ele só tem a temática E a estética do bar Mas eles não são feitos no bar Essa é a diferença Entendeu É isso E aí O mesmo 44 Que ia ter 128 páginas Vai ter 150 Porque eu também Botei mais páginas Pra ter 1 min e 4 horas Dentro do livro Então Gente O livro vai ficar muito grande Sério Vai ficar bonitão Eu tô muito orgulhoso desse livro Alguém achou o Asteroes Pólipo Tem Asteroes Pólipo ali atrás mesmo Boa Quero ver o que eles conseguem achar Enquanto eu tô desenhando aqui Tem muita coisa gente Muita coisa mesmo Então O livro O livro vai custar Acho que provavelmente uns 45 ou 50 reais Na livraria Na minha mão no caso Mas no catáforo Ele custa 35 Porque o livro do catarse original Ele era mais simples Do que o que eu vou fazer E aí Como eu decidi fazer o livro Ficar mais complexo Mais elaborado Quem apoia no catarse Se deu bem Então Se deu bem não Pode se dar bem ainda Porque não acabou a campanha Você pode apoiar o catarse ainda Dá tempo Então recomendo fortemente Apoiar o catarse agora Porque você vai garantir O livro mais barato Que todo mundo E antes que todo mundo também Porque vai chegar na sua casa Bem antes que chegar na livraria Então recomendo fortemente Então Eu pretendo ir pro Não vai ter mais sentido De apontecendo não Eu pretendo ir pro artesale Se tudo der certo Eu vou no artesale É isso aí Faço perguntas Tem cara Tem o smile do comediante Na porta do bar Tem sim Mais um estrela que vocês acharam Vamos lá Quero mais Tem mais coisa aí Bota no comediante Tem astéreos pólipo Tem O que mais? Vocês conseguem Vamos lá E pepos Certinho Certinho Até prestar sempre Nas minhas lives Não perde uma Simbolo do V Exatamente Tá lá também Tá lá também Do hell no Não posso dizer Tem muita coisa que eu não vou dizer Tem coisa aqui que eu não vou dizer Que vocês vão ter que descobrir Vocês vão perder a graça também Tem o rá também Óbvio Eu não podia deixar de ter Entenda uma coisa Gente Tudo que eu faço Sempre tem Uma pirâmide escondida Sempre tem a pirâmide dos sons de testes Escondida em algum lugar Isso já é clássico Tem no salto Tem no silas Tem todos os meus quadrinhos Tem a pirâmide escondida Em algum lugar Ah, mas é que lá na França Os bares eram diferentes Não tem essa vibe A vibe da Mesa 44 É a vibe do bar carioca Entendeu? É um negócio muito nosso É muito brasileiro Ficaria esquisito Se eu fizesse de outro lugar Não tem a mesma pegada Sabe? Tem o catar com a pirâmide sim Tem o gengibre aqui em pé No banquinho Na moretinha Também tem Muito bom A pirâmide do lado V Exatamente A pirâmide é um clássico A pirâmide é saindo fogo De cima Que é a parada dos sons de testes Que ano que vem está de volta Prepare-se Ano que vem tem os sons de testes de novo All new, all different Em tomos de testes Rebirth Em tomos de testes Em tomos de testes Em renascimento Tem o silas e o new Com certeza Não tinha como não ter Tem um ele não Acharam um ele não E aí está ali Está beleza? Claro que tem um ele não Vai rolar uma visita aqui Se ele deixar Olha só quem veio ver o desenho Eita Quem veio ver o desenho Derrubou a câmera O gengibre não está afim de Deixar desenhar não É óbvio que tem o Ronaldinho Né cara A gente tinha que ter O clássico Que está sempre em todos os rolés E me divirta com vocês Tentando me descobrir Ele cara Smile do Watchmen Ele não Esses são os mais fáceis Né? Esses são os mais óbvios Eles estão literalmente desenhados Na parede Mas tem os mais complexos também Os mais sutis E aí Lúcional 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 O Pongo é o Cleito Bom Eu falei que a galera do Pru está aqui Não tem como não estar também, né? O Pongo é o Cleito E aí? E o seu pai? Claro que eu pensei no seu pai quando está fazendo isso Que bom que você ainda enxocou ele Agora eu quero saber como é que está o catarse Já apoiava? Já está em 100%? Estava em 98% quando eu li agora Vamos chegar em 100% hoje, hein? Vamos chegar em 100% hoje Cara, posso fazer metas estendidas sim Mas eu acho difícil eu conseguir bater uma metas estendidas Porque vai ser muito no laço essa campanha Eu acho difícil eu conseguir fazer alguma coisa especial Além do que eu já estou levando, sabe? Qual é, Will? Beleza, cara? Eu ia ter que colocar você aqui também, né? Cara, esse ano vem projeto novo sim Mas É um projeto um pouco diferente Eu vou tentar uma edital para fora do país Entendeu? Uma edital da Espanha Então é um quadrinho que eu não estou nem divulgando ainda Porque ele vai ser uma pegada bem diferente E aí vamos ver Se der certo eu mostro para vocês Entendeu? Uma parada bem, bem diferente da minha Mas eu acho que ano que vem vai ter tomos de testa Isso é fato Fato Ano que vem não Esse ano vai ter mais uma Se eu for para a Comic Con Vai ter um pedacinho de tomos de testa já na Comic Con Aguardem Que vai ter coisa nova dos tomos de testa lá Obrigado, Will Isso aqui vai ser a capa do livro, cara Não, é esse quadrinho do edital aí Se eu de fato ganhar o edital Se eu conseguir passar no edital e tal Ele vai sair nos países que falam Casteliano Espanhol Aí eu não sei como é que faz para trazer para o Brasil Mas eventualmente trago se for o caso Mas calma, gente Primeiro eu preciso passar no edital Vocês estão nervosos aí Calma Não vamos contar com o ovo lá Lá na galinha ainda não Calma Não, porque esse papel é 300 E eu estou usando pouca água Então Acho que seria ideal prender Seria ideal prender Mas quando eu não vou fazer nenhuma aguada grande Aí não tem nem necessidade não Mas gente, não façam isso Vai prender o papel, tá? Eu é que sou desleixado mesmo Mas não façam isso É porque eu mal bem a estética do bar Então tem que manter essa Tudo feito no bar Em situações adversas Então Os túmulos que vai sair ano que vem Vai ser um túmulo melhor do que aquele Aquele encadernado dos túmulos vai sair nunca não Relaxa Aqueles túmulos dessa lá não merecem sair encadernado não Eles ficaram velhos muito rápido Não sobreviveram bem à prova do templo Envelheceram mal Felipe Neto Se você curte os túmulos de teste original Vai se amarrar muito nos túmulos de teste Que vai vir por aí Sério Só digo isso Fica Fica ligado que vai ter umas práticas muito maneiras Dos túmulos de teste Nos próximos meses aí Próximos meses mesmo Porque vai ter coisa Muito em breve Dos túmulos de teste Mais breve do que eu imaginava Inclusive Então Prepare-se Cara Pretendo sim Eu tenho inclusive uma história Já Quase escrita já Sobre o Focalipse Nacional Porque ele é 100% Focalipse Nacional Entendeu? Mas eu acho que eu não tô ainda pronto pra escrever Essa história Ainda não sou o quadrista que eu quero ser Eu preciso Tá num outro nível que eu não tô ainda Pra essa história funcionar Dá uma traga a vetinha Você vê legal Achei um Tintim Boa! Tem um Tintim Tem um Tintim Ponto extra Estrelinha pra quem acha o Tintim Tem um Tintim Cara, não quero Criar Espebrador Brasileiro Não precisamos disso, sério É uma ideia que precisa parar Chega, Espebrador Brasileiro Chega, já deu De Brasileiro, de Gringo, chega de Espebrador Vamos mudar esse disco aí Tá arranhado Qualquer outra coisa Nossa, só existe super-herói Quanta coisa existe fora de super-herói, gente Quanta coisa Pra fazer ação, aventura Qualquer gínero Romance, cotidiano, fantasia Sci-fi, qualquer coisa Tem muito super-herói, gente Tem 80 anos super-herói já Cansa uma hora, cansa, né E assim Já tem gente fazendo super-herói Num mercado maior que o nosso Com mais experiência que a gente Sacou? Não dá de competir Não tentem fazer igual a galera Que já faz melhor que a gente Façam algo diferente, entendeu? Que não vão ganhar essa briga Não vão Tem patinete, óbvio Isso aqui é uma praga Aqui no Rio de Janeiro Isso aqui é a capa, meus queridos Isso aqui é a capa Tchau, tchau Tchau, tchau Tem uma ideia de fazer um quadrinho de teatro com a gente Não, tem obviamente, né Eu estou na mesa 44 desenhando Eu sou bem fácil de achar Eu sou muito caricato Agora o gato quer atenção Caminhando aqui do meu lado Tá dando pra ver direitinho, gente? Não sei se a câmera tá boa Me avisa aí se estiver fora de ângulo, sei lá Não sei se a câmera Cara, esse lance de quadrinho em braile é muito louco Não sei quem falou comigo recentemente que fez um quadrinho em braile E que, pô, parece interessante Cara, é uma proposta bem diferente E eu não sei se eu saberia fazer, não Tem que estudar bastante pra fazer um negócio legal Se vocês estão perguntando quem é esse cara aqui Esse aqui é o Ra Ra Tessalor O personagem do meu primeiro quadrinho Que vai ser o meu quadrinho no ano que vem de novo Estamos de peça Estou muito ansioso pra desenhar ele de novo Estou muito ansioso pra desenhar ele de novo adaptar livro, não sei adaptar livro pra quadrinho difícil essa pergunta eu acho que cara, não sei mesmo não sei mesmo cara, a pergunta agora fiquei focado com essa pergunta vou ficar aqui pensando nela há um tempão agora obrigado pra quem está perguntando aí do F7 um monte de gente perguntou o F7 F7, gente eu não era a primeira banda quando eu era adolescente eu tinha uma banda eu tocava e eu tinha uma banda chamada F7 então é uma homenagem à minha banda minha primeira banda que ninguém vai entender obviamente mas, enfim só quem era da banda o que mais, gente? velho de papelão velho de papelão é uma boa, cara eu tenho vontade de secar o velho de papelão sim é legal é uma coisa bem legal do Thiago o que mais? cara, eu vou não vou nem refazer nem fazer continuação vai ser uma eu vou resetar tudo vai ser outra história eu vou apresentar só algumas coisas mas vai ser outra história meio que vai apagar o que existia antes cara aguarde que vai ser muito louco eu vou mudar as regras do universo assim duas páginas por dia cara duas páginas no bar cada semana eu saio com duas páginas lá duas páginas prontas tem que ser é a regra eu tenho que sair lá com duas páginas prontas o que é bem difícil é tipo um flashpoint de tela é isso eu vou começar de novo mesmo vou começar de novo vai começar de novo diferente bem diferente porque eu estou muito mais sábio muito menos ingênuo hoje em dia então vai ser outra parada que eu vou fazer vou mudar bastante coisa bom falta pouco terminar aqui o amarelo quase acabando o amarelo e a gente parte pro marrom acho que é isso de amarelo pelo menos é isso curti para vocês verem na totalidade ou quase na totalidade e vamos lá vamos que vamos agora é personagens vamos ver esse escandanga ver o que que sai só um detalhezinho não esqueci nada acho que não acho que é isso mesmo tá tudo certo é isso aí tá feito tá feito feito só um minutinho gente não esqueci nada Voltei Sim, que perguntou aí É fundamental da português? Sim, português é essencial Para fazer quadrinhos, óbvio Precisa dominar a linguagem Para poder fazer uma história decente O Vengibre está doente, gente O Vengibre está doente, está complicado Ele está complicado Bom Vamos lá Agora que eu vou pintar as pessoas Ele não está muito bem, não, gente Para ser sincero, ele não está muito bem, não Mas é isso aí A gente vai melhorar Tenho fé Está gemendo para cá Vem cá Vem cá Vambora, Gengibre Vem cá É, pensando no desenho direto Ele está sofrendo, gente Ele está doente A gente está tentando cuidar dele o máximo que a gente pode Mas está complicado Ele está bem doente Mas enfim A gente está fazendo o que a gente pode E vai melhorar Estou pensando E não fazer as pessoas muito Muito marrons, não Você vê Vou botar Bem suave Gostei tanto desse amarelo Acho que eu vou deixar ele como destaque Esse aqui na frente, gente É o João Carpalhau E a família dele O Arthur e a Lu Que são pessoas importantíssimas Para o cenário nacional de quadrinhos Carpalhau faleceu No passado Foi uma perda significativa Para a gente Ele está sendo homenageado aqui na capa Em destaque Nerece Ele merece Porque o Daniel vai escrever o prefácio do livro, gente O Daniel Stavis que está escrevendo o prefácio do livro Então eu estava desenhando ele Para... Enfim, para eu colocar no livro, né Já fazer parte do livro E eu não vou botar uma foto Para desenhar o cara, né Para fazer o sentido Afinal de contas Eu sou quadrinista, né Tem que fazer valer Esse título Que a gente carrega nas costas Cara, se eu só Me arrepender Não é assim que funciona Porque eu vou me arrepender No meio do caminho, entendeu E se eu me arrepender De alguma coisa específica Eu vou tentar ajeitar É assim que funciona Tentar incorporar os erros no desenho Para eles darem certo Até virarem acerto É isso A gente vai errando, errando, errando Até virarem acerto Não tem jeito Estou até pensando em fazer depois Uma versão colorida Sem ser mesa 44 Colorida de verdade Com cores Cores diferentes Fica mais fácil Identificar os personagens Bem mais fácil Então Não são também tons pastéis Porque amarelo Não é um pouco pastel Esse amarelo é um forte Mas são tons quentes São tons quentes Porque como eu disse No início da live Esse ambiente do bar Para mim Ele é muito Quente É muito caloroso Então eu geralmente Acabo usando cores quentes Para fazer a parada Porque é o que me remete Entendeu Mas é claro Que tem episódios Que são com cores frias Com episódios tristes E não tem como Não associar uma coisa Com a outra Entendeu Com os episódios tristes Eu faço Com cores frias Cara, eu tinha uma ideia De fazer um quadrinho Sobre o carnaval sim Sobre a história De um bate-bola Seria maneiro Inclusive Não, mentira Bate-bola nem virou quadrinho Eu tinha ideia De fazer na verdade Uma adaptação Ah, adaptação Pronto Eu tenho duas perguntas Para uma só Eu queria adaptar Um conto do Alan Paul Que se chama O Barril de Amontilhado E eu queria adaptar Que é a história Sobre um Você faz um carnaval de Veneza E envolve um carnaval de Veneza E um cara que Aparecia vinhos e tal E eu queria fazer Uma versão brasileira Fazer um carnaval carioca E fala sobre cachaça E não sobre vinho Tem até tudo escrito O roteiro está escrito Inclusive Que é o arco mais me aproximou Do bar carioca Acho que Minas Eu gosto muito Da vibe mineira Do boteco mineiro BH está maravilhosa Inclusive Se tem algum Belorizontino aí Beijo Vocês são lindos Me deem Torreira E aí Romulo Certinho Pode crer Tem o de bate-bola Do clown Estou ligado Não cheguei lendo Mas estou ligado Que ele existe Aí quando eu vi Eu não desisti Eu tinha uma ideia De um negócio de bate-bola Mas depois Já vi que foi feito Já Deixa eu falar Então Perdi um pouco O interesse Mas esse Esse do Adatação do Alan Poe É um negócio Que eu queria muito Fazer mesmo Um dia Quem sabe eu faço Cara Ter ideia Para mim é parte fácil Na verdade A parte difícil É executar as ideias Ter ideia é muito fácil Muito fácil mesmo É só você se cercar De referência Entendeu Ter ideia é fácil Difícil é executar as ideias O maior problema Na verdade Não é nem ter ideia O maior problema É ter ideia demais E não vou fazer nada Entendeu Tem que focar sempre Em parar de ter ideia E começar a fazer as coisas Senão as coisas não saem E tem que andar As coisas tem que andar Pode entrar Tem várias ideias boas E não saem do papel Mas aí tem que virar Tem que virar produtos Pô cara Eu não sei porque Ele vai me dar uma capivara De presente Mas obrigado Aceito a capivara Assim Acho que é que seja de pelúcia Cara Senão não sei como Vou cuidar dela Não sei o que fazer Com a capivara Os agachados Gostei Vou até usar Com a capivara Do mestrado É brasileiro Tem cara Ser brasileiro Gente não esqueçam Catarse está rolando Apõe no catarse Olha o Silas Aqui Todo mundo já viu O Silas Todo mundo já viu O Silas O Celtic também O Nu no caso Aqui Eles casam Na mesa de barco Conversando Como se Como se Um lasse numa caverna Tem os garções Do bar que eu conheci Tem muita gente aqui Tem amigos meus Aqui nessa história Também Vários personagens diferentes De várias histórias diferentes Cara eu vendo só no meu site Não tenho saco Nem na rua não Porque Nem saco Não tenho tempo mesmo De ir pra rua Até seria legal Vender na rua Fazer uma parada Meio fanzine Mas eu não tenho tempo Gosto muito tempo trabalhando Desenhando Dando aula Não tenho tempo De ir pra rua Fazer esse tipo de coisa Mas um dia Quem sabe Cara Diga pra logo É pesquisar Referência Entendeu Procura que tipo de logo É feita naquele tipo de tema Entendeu Eu procurei fontes Que remetessem a A steampunk É Uma coisa mais Mais clean Porque eu tinha Até então Os tomos de testa Que era meio bagunça A parada Eu não gostava Era meio cafona Aí eu tentei simplificar O mais Deixar o mais clean possível E foi o que saiu Porque No silas de salto O desenho já é muito complexo Se eu botasse uma logo Muito complexa também Acho que ia ficar Muita informação Entendeu Então eu reduzi Um pra dar destaque Um pra dar destaque Pro outro Para se tivesse Entendeu Isso vai muita diferença Foi bonito Estou gostando disso Pô cara Ô Vinícius Pode me passar Esses dados Pelo Instagram Depois Que aqui eu vou perder Não tem como anotar Manda pelo Instagram Por favor Que aí eu anoto certinho Que me interessa isso aí Com certeza Faz a pergunta aí Paulo Qual é a pergunta pessoal? Ah lembrando Pra quem não leu Ainda Silas de salto É No catarse Tem uma opção Que tu pega os dois livros Mais barato Do que na livraria Mais barato Do que na Amazon Inclusive Então Recomendo Se você quer Comprar o silas de salto A melhor opção É no catarse Tem quatro dias ainda Vamos que vamos Tem uma pra primeira HQ Sua vida Cotidiana A história do seu cachorro Da sua mãe Do seu pai Do seu irmão Uma história que você já conhece Entendeu? Que aí você vai ter que se preocupar Em aprender sobre a história Você vai só contar A história Aprender a escrever a história Entendeu? Não pense em inventar a história agora Pense só em aprender a escrever ela Por isso que a história do cotidiano É uma boa no início Cara, eu tô ligado Na Kojima Assim Não acompanho de perto Mas eu tô ligado É maneiríssimo Cara, eu queria fazer um jogo Do salto sim Mas aí Por várias questões Acabando rolando o jogo Eu me estressei Com o pessoal que faz jogo Eu tenho um histórico De me estressar com quem faz jogo Eu tento fazer jogo E sempre vai errado Mas enfim Quem sabe um dia vai sair Esse jogo aí Tá pra sair há tanto tempo Nunca sai Não vai sair Pra ficar sacaneado Enfim Não vai rolar tão cedo Achei que ia rolar Tava em produção Inclusive Mas a produção parou no meio Por questões aí Que não vale a pena entrar agora Cara, eu nunca fiz fanzine não Nunca fiz fanzine Infelizmente Eu comecei direto no quadrinho Que eu acho um problema Eu devia ter começado Tava fanzine, sabia? Eu aprendi muita coisa Com fanzine Mas eu não sabia Que existia fanzine na época Né? Então Infelizmente Não deu Até já fiz fanzine Mas depois de Calejado já Entendeu? Fanzine só pra Só pra ver como é que era Mas não foi Não é a mesma coisa Não é a mesma graça Eu já participei De uma live Com o Kais O AMV Tá lá No Kais Dá uma olhada Tiago Brother A gente já fez uma live Juntos Foi bem legal Inclusive Eu falei muito Nessa live Nossa, quando que eu não falo também Já tive fanzine Sim, já tive Já tive Tem, inclusive De vez em quando aparece um É meio recorrente Assim A gente acaba se acostumando Com o tempo Não é agradável Mas a gente acaba se acostumando É esquisito Cara, é tradicional Eu comecei fazendo digital Mas hoje em dia Eu tô mais no tradicional Eu tenho migrado pro tradicional Que é meio fora do comum Geralmente a galera migra Pro digital Eu migrei pro tradicional Ah, seria legal Uma das filmas cinematográficas Sim, seria legal Eu queria muito que em Silas e Salto Virasse os dois juntos Um único longa de animação Entendeu Eu acho que no live action Vai ficar escroto Mas um longa de animação Seria maneiríssimo É Não é um jeito de me perseguir Entendeu Mas é uma galera Que começa com uns papos estranhos Sei lá Sei lá É só cortar Que resolve Ninguém não chegou A gente está o que Fisicamente Entendeu A galera está o que É pela internet Aí eu tô cagando A internet todo mundo É o que quiser Então Já cara Então Estou com esse projeto Do edital aí Da Espanha E ano que vem Ano que vem não Esse ano ainda vai sair Não vou dar spoiler Pronto Tem que gravar Vai saber Esse ano ainda Pro fim do ano Eu vou lançar Um quadrinho curto Chamado Travessia Tá Esse quadrinho É Estumos de testes É um spin-off Estumos de testes Então vai ser Bem introspectivo Esse quadrinho mudo Tá Bem introspectivo Estumos de testes Eu tô bem animado Com ele Honestamente Mas se o stalker Estiver aqui Ele vai ver Que eu não curto tanto Entendeu Assim É diferente Tu conversar Comigo de boa Do que você ser stalker É bem É fácil ver a diferença Entendeu A gente sabe Quando o cara Tá na moral E quando o cara Tá sendo inconveniente Mas em geral não Em geral a galera É bem legal Comigo Eu tento ser legal Com as pessoas também Não sei se eu consigo Mas mesmo quando aparece um Não tem como Quanto mais você vai crescendo Na internet Mais Por amostragem Você acaba Vendo gente bizarra Entendeu Porque a chance cresce É inevitável É quase estatístico É quase não É estatístico Não A animação seria ótima Cara Pra mim A animação do Senhor dos saltos Seria perfeita É um dos meus sonhos Assim Seria uma animação Do Senhor dos saltos É isso? Cabei mesmo? Acho que acabei Quem diria Só reforçar Algumas partes aqui Tem tiete Pior que tem Poucas Mas tem É até engraçado Mas fofinho Eu acho que é isso Acho que eu fechei Nem acredito Faltou aqui Sempre falta um pedacinho Não tem como Olha só Tu pode fazer um remaster Como estudo Não vai vender isso Mas você pode fazer um remaster Como estudo Entendeu? Não se preocupe com o direito Agora não Está muito jovem Relaxa aí Se você não vender Está tudo certo O direito de autor É só para ganhar dinheiro Senão não tem que não existir Pode fazer as práticas Com a propriedade dos outros Sim Só não pode ganhar dinheiro Com isso Entendeu? Essa é a regra Pô Que legal saber disso Morfagos De verdade Aqui é isso Gente Então fechei 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 Vou botar o Completo Para vocês verem Aqui Dá um zoom out Opa Vem aqui Eita Sem cair Olha só Maneiro Maneiro Mófagos Perdão Acho que é isso Gente Curtiram? Eu vou botar no Instagram Também Vou botar no Stories Agora E acho que amanhã Eu boto no Feed Tá? Deixa eu voltar Para a minha cara Aqui Para me despedir De vocês Eita Funciona? Não tá funcionando Acho que foi Então é isso Pessoal É Foi um prazer Mesmo Estar com vocês Aqui de novo Sempre bom Então É Vou postar no Instagram Me sigam no Instagram Também E apoia no Catarse Gente Isso aqui vai ser A capa do livro Vocês não querem Essa capa bonita Vocês querem Essa capa Então Eu sei que vocês Que vocês querem Então Fiz essa capa Fiz também o Daniel Esteves Aqui no início Que não sei quem chegou Daniel Esteves E A capa E é isso Então Apoia o Catarse E nos vemos No próximo vídeo Segunda-feira Não Eu usei referência Eu usei referência Para essa foto Claro Claro Para fazer o Bubar direitinho Tu precisa me fazer um pôster sim Depois eu vou fazer Uma enquete no Instagram Para ver se vocês estão afim De que eu passe um pôster Desse desenho Porque está bem bonito Então A gente vai ver isso aí Beleza? Mas apoia agora Porque Quero chegar a 100% Hoje ainda Tem 3 dias Para apoiar Vamos lá Vamos lá Beleza? Valeu gente Aquele abraço